E salem da legislação, MECÃO do meu coração! A TV MECÃO traz pra vocês um pouco da equipe Sub-19 que trabalha visando a Copa do Nordeste Sub-20 que começa no próximo dia 29 desse mês de julho. Mas durante essa competição também rola o Campeonato Estadual, que dá a vaga à Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano. Vamos conhecer agora um a um esses atletas. E hoje você conhece um pouco sobre o lateral esquerdo, Diego. Do Jadson a arbitragem não deu nada. O vovô foi lá brigar. Banho do Diego! Meu nome é Diego Gabriel, sou da equipe Sub-19 do América, lateral esquerdo. Tive a oportunidade de começar os trabalhos aqui na Escolinha do América. Foi onde eu dei os primeiros passos, foi na Escolinha do América. É onde eu tive essa paixão. Desde pequeno aprendi aqui na Escolinha do América. Eu jogava no Sub-13 da Escolinha, aí passou a ter competições pela Escolinha. Aí foi quando eu tive a oportunidade de subir para o Sub-15 já com 13 anos. E daí passei por todas as categorias de base do América. O América foi quem me apresentou as melhores oportunidades. que eu quero terminar no profissional e tive a oportunidade de passar por todas as categorias do 15, do 17 e do 19. O América para mim é uma casa. Eu quero chegar ao profissional do América, da alegria à torcida, fazer uma bonita história, ir para um clube da Europa, ganhar a Champions, chegar à seleção brasileira. Isso é o que eu almejo no futebol. A torcida pode esperar que vai ter muita raça, viu? Muita vontade de ganhar os jogos, sabendo da situação que o América está. E a base está aí para isso, para reforçar a equipe profissional. E a gente aqui vive o América desde pequeno. Então, com certeza, a gente quer tirar o América disso e a gente vai chegar, se Deus quiser. Ele jurou que jamais misturaria bebida e direção. Vamos, uma? Ah, só uma não faz mal, né? Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN, Governo do Estado.